O Cowboy! Só tem alguém feio aí? Cowboy! 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 Se só se faz que nem me envio que não me ouviu te chamar Se só se assim de mim que nem se faz com qualquer coisa Agora sim, passei no cara no papel e acedi Se vou lembrando no papel e agora sei sei se Se passei no cara no papel e aqui E acordei no modéu Já sei que um é pouco, dois é pouco, três é pouco mais Eu fico tão crítico e de um outro rapaz Agora sim, passei no papel e acedi Se passei no cara no papel e acedi Se passei no cara no papel e aqui E acordei no modéu Na madrugada Na madrugada Na mesa do bar Na mesa do bar Moreira de gelada Vem me consolar Se passei no cara no papel e acedi Se passei no cara no papel e acedi E acordei no modéu E acordei no modéu Na madrugada Na mesa do bar Moe nas geladas Sem me consolar Sem me consolar Nem me consolar Me consolar Sem 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 me consolar Transcrição e Legendas Pedro Negri